Negócios que não olham só para o financeiro, olham para a contribuição que eles dão para o mundo. Por isso que o título aqui do nosso papo é esse. O que o mundo perde se o seu negócio deixar de existir? Imagina, a empresa que você trabalha, ou então a marca que você se relaciona, se ela acabar hoje, o que o mundo perde? Produtos, serviços, isso aí ele vai encontrar, o mundo vai encontrar em outras empresas. Mas de fato, qual que é o valor, qual que é a diferença que esse negócio faz na humanidade? É isso que a gente vai fazer aqui hoje, trocar uma ideia sobre isso. Eu vou trazer um pouco sobre alguns insights, alguns esclarecimentos que eu venho percebendo nesse universo do empreendedorismo com propósito. Mas para a gente começar, eu queria colocar um vídeo muito incrível para vocês assistirem. Um vídeo que eu já assisti pelo menos umas 100 vezes. E toda vez que eu assisto, esse vídeo me transforma de alguma forma. É sensacional, sensacional. Então eu vou colocar esse vídeozinho para vocês começarem a sentir um pouco do que eu quero trazer. E aí depois a gente entra no nosso bate-papo. Pode ser? Faz sentido? Então vamos nessa. Pode jogar duro aí, irmão. É não é a morte que a maioria das pessoas se preocupam. É chegar até o fim da vida, só para perceber que você nunca, realmente, viveu. Não é a morte que a maioria das pessoas se preocupam. É chegar até o fim da vida, só para perceber que você nunca, realmente, viveu. Não é a morte que a maioria das pessoas se preocupam. E aí, você, wake up. 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 Life is not meant to simply work, wait for the weekend, and pay rent. No, no, I don't know much, but I know this. Every person on this earth has a gift. And I apologize to the black community, but I can no longer pretend. Martin Luther King? That man never had a dream. That dream had him. See, people don't choose dreams. Dreams choose them. So the question I'm getting to is, do you have the courage to grab the dream that picked you? That befits you and grips you? Or will you let it get away and slip through? You know, I learned a fact about airplanes the other day. Now, this was so surprising. See, I was talking to a pilot, and he told me that many of his passengers think planes are dangerous to fly in. But he said, actually, it is a lot more dangerous for a plane to stay on the ground. I said, what? Like, how does that sound? Well, he said, he said, because on the ground, the plane starts to rust, malfunction and wear much faster than it ever would if it was in the air. As I walked away, I thought, yeah, makes total sense. Because planes were built to live in the skies, and every person was built to live out the dream they have inside. So it is perhaps the saddest loss to live a life on the ground without ever taking off. See, most of us are afraid of the thief that comes in the night to steal all of our things. But there is a thief in your mind who is after your dreams. His name is Doubt. If you see him, call the cops and keep him away from the kids, because he is wanted for murder, for he has killed more dreams than failure ever did. He wears many disguises, and like a virus, will leave you blinded, divided, and turn you into a kinda. See, kinda is lethal. You know what kinda is. It's a lot of kinda people. You kinda want a career change. You kinda want to get straight A's. You kinda want to get in shape. Simple math, no numbers to crunch. If you kinda want something, then you will kinda get the results you want. What is your dream? What ignites that spark? You can't kinda want that. You gotta want it with every part of your whole heart. Will you struggle? Yeah, yeah, you will struggle. No way around it. You will fall many times, but who's counting? Just remember, there's no such thing as a smooth mountain. If you want to make it to the top, then there are sharp ridges that must be stepped over. There will be times you get stressed and things you get depressed over. But let me tell you something. Steven Spielberg was rejected from film school three times. Three times, but he kept going. The television execs fired Oprah, said she wasn't fit for TV, but she kept going. Critics told Beyoncé that she couldn't sing. She went through depression, but she kept going. Struggle and criticisms are prerequisites for greatness. That is the law of this universe, and no one escapes it. Because pain is life, but you can choose what type. Either the pain on the road to success, or the pain of being haunted with regret. You want my advice? Don't think twice. We have been given a gift that we call life. So don't blow it. You are not defined by your past. Instead, you are born anew in each moment. So own it now. Sometimes you gotta leap and grow your wings on the way down. You better get the shot off before the clock runs out. Because ain't no overtime in life. No do-over. And I know I sound like I'm preaching or speaking with force. But if you don't use your gift, then you sail not only yourself, but the whole world short. So what invention do you have buried in your mind? What idea? What cure? What skill do you have inside to bring out to this universe? Uni meaning one. Verse meaning song. You have a part to play in this song. So grab that microphone and be brave. Sing your heart out on life stage. You cannot go back and make a brand new beginning. But you can start now and make a brand new ending. Pode respirar agora. Eu precisava ver as caras de vocês assim olhando. É muito incrível, né? Quem gostou desse vídeo? Sensacional, né? E agora eu queria te convidar um desafio. Queria te convidar a fechar os olhos Em meio a essa multidão, em meio a essa barulheira, essa confusão. Eu queria te convidar a fechar os olhos por um instante. Você pode colocar seus pés paralelos ao chão. E eu queria que você tomasse uma inspiração bem profunda agora. Inspira bem profundamente. Mais uma vez, mais uma vez, inspira. Perceba que sensações esse vídeo, né? Ele trouxe pra você. Que emoções, que pensamentos. E procure se desconectar de qualquer barulho. E se conectar com você agora. E perceba que emoções esse vídeo trouxe, né? Que sentimentos ele fez emergir no seu coração aí. E aos poucos, você pode ir retornando. Tomar uma inspiração profunda. E pode permitir que os olhos se abram. Ok? Todo mundo bem? Sim? Então, gente. Vocês podem me chamar de Kiko. Não vou falar meu sobrenome aqui. Porque com esse barulho não vai nem dar pra entender. Que é Kislansky. Mas podem me chamar de Kiko. E eu vim aqui, basicamente, pra provocar vocês. Eu não vim aqui pra... Eu não trouxe nem apresentação hoje. Eu resolvi vir hoje sem apresentação. Justamente pra gente poder construir juntos algo aqui. Então, eu não quero trazer pra vocês nada pronto. Eu quero que a gente construa aqui juntos uma evolução. Então, meu objetivo é que todo mundo saia daqui um pouquinho melhor do que entrou aqui. Não é por acaso que você escolheu sentar aqui nessa cadeira. Não é por acaso que eu fui convidado pra estar aqui. Não é por acaso que a gente tá aqui junto agora. E o que eu quero fazer é contribuir pra que vocês saiam daqui um pouquinho melhores. E vocês façam isso comigo também. Já tão fazendo. Tá? Então, basicamente, gente. Eu acredito muito que existem dois dias. Que são os dois dias mais importantes da nossa vida. Quais você acha que são os dois dias mais importantes da sua vida? O dia que eu nasci e o dia que eu vou morrer. O dia que eu nasci e o dia que eu vou morrer. E você? Concorda? Alguém tem alguma ideia diferente? O dia que eu nasci e o dia que eu descobri o porquê eu nasci. Como é seu nome? Lucas. Então, o Mark Twain, que é um grande pensador, ele fala. Os dois dias mais importantes da nossa vida são os dias em que a gente nasce e o dia que a gente descobre porquê a gente nasceu. Faz sentido pra vocês? Sim. Então, durante a nossa história, durante a nossa criação, a gente costuma olhar muito mais pra fora do que pra dentro. Faz sentido? A gente costuma focar muito mais no fazer e no ter do que no ser. Então, a gente busca entender o que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, mas a gente não se pergunta por que eu tenho que fazer isso. O que me move? O que me faz acordar todos os dias? Qual que é a minha causa? Qual que é o legado que eu quero deixar pro mundo? A gente costuma olhar muito mais pra fora e não se questionar tanto. Porque quando a gente era criança, lembram que a gente perguntava muito o porquê, né? A gente queria entender o porquê de tudo. Aí falaram pra gente que... É porque é. Ou porque sim. E a gente começou a esquecer de se perguntar porquê. E a gente foi criando uma sociedade que tá fazendo coisas de forma automática, de forma robótica. De forma mecânica. Quando na vida, na realidade, a essência é a naturalidade, é a intuição, é o coração. A gente saiu do coração e entrou na cabeça. A sociedade fez isso com a gente, né? A escola, né? Mostrando que a gente tem que ter resultados apenas como notas. Então, o melhor aluno da sua sala, quem era? O cara que tirava a melhor nota, né? Se esse cara era um bom líder, se esse cara era altruísta, se esse cara era solidário, não importa, né? Ele era o melhor aluno porque ele tirou lá 10 em tudo. E a gente começou a entender que a grande sacada da vida é ter resultado. Pra poder ser reconhecido por isso. Só que sempre nos reconheceram pelos objetivos que a gente alcança ali. Pelos resultados que a gente dá. E não necessariamente por quem a gente é, em essência. Então, quando a gente é pequeno, nos perguntam. O que você quer ser quando crescer? Aí o moleque fala. Pô, quero ser bombeiro, astronauta, jogador de futebol, médico, engenheiro. Só que, na verdade, a pergunta ideal seria. O que você quer mudar quando crescer? Como que você quer agregar valor ao mundo? E não o que você quer fazer para ter algo. Faz sentido? Só que nessa sociedade muito voltada para o fazer e para o ter, a gente foi se desconectando de alguns elementos, como, por exemplo, o propósito. A causa. O porquê eu faço o que eu faço. Só que, na verdade, nós somos seres humanos e não fazeres humanos. E não teres humanos. Nós somos seres humanos. Então, a gente precisa desacelerar esse fluxo de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Para se perguntar. O que eu quero mudar? Qual que é a minha causa? Que contribuição eu quero dar para a humanidade? E aí eu trago para vocês uma filosofia japonesa incrível que é chamada Ikigai. Alguém já ouviu falar no Ikigai? Não? Então, é bem raro mesmo aqui no Brasil ter ouvido falar do Ikigai, mas é uma cultura que está chegando aqui aos poucos. Existe uma ilhazinha bem pequenininha lá no Japão, chamada Okinawa. Nessa ilha, as pessoas vivem 90, 100, 110 anos. A expectativa de vida média é 98 anos. Ela é conhecida como a Ilha dos Centenários. Então, é uma ilha onde a galera vive muito. A maior expectativa de vida do mundo é lá. Aí, dois espanhóis foram lá nessa ilha para poder tentar entender o que faz essa galera viver tanto. O que faz essa galera ter uma expectativa de vida tão alta. Querem conhecer o segredo deles? O segredo deles é o que eles chamam de Ikigai. O que é o Ikigai? O Ikigai nada mais é do que uma maneira de levar a vida que conecta quatro elementos. Então, eles falam, se você consegue conectar esses quatro elementos, você consegue viver em Ikigai e assim você consegue ter uma vida longa, plena, feliz. Querem conhecer os quatro elementos do Ikigai? Então, o primeiro elemento do Ikigai é bem simples. É você descobrir quais são os seus talentos. Então, o que você é bom realmente? O que você faz melhor do que a maioria das outras pessoas? Não que você seja superior, mas o que você tem como talento? O que você tem como realmente uma habilidade nata sua? Então, a primeira coisa que eles fazem lá é descobrir isso. E ao invés de tentar melhorar as coisas que eles não são bons, para poder ser mediano em tudo, eles descobrem o que eles são bons e eles focam naquilo, canalizam naquilo, colocam toda a sua energia naquilo, para poder realmente ser o melhor naquilo. Porque eles falam que para você poder viver em Ikigai, você tem que estar fazendo algo que você realmente tem excelência. Então, esse é o primeiro ponto. Descobrir o que eu sou bom. Beleza? Aí, o segundo ponto é descobrir o que eu amo. Eles falam. Não adianta só você ser bom em algo. Você tem que também amar isso. E aí, eles começam, desde pequeno, a se questionar. O que faz meu coração vibrar? O que eu faço que eu não vejo o tempo passar? Ou o que eu pagaria para fazer? O que eu amo tanto que eu poderia até pagar para fazer? Tipo, o que eu estou fazendo com vocês aqui agora? Trocando essa ideia com vocês. Eu pagaria para estar aqui fazendo isso, porque eu amo poder compartilhar, crescer junto. É uma paixão minha. Então, eles descobrem o que eles amam realmente, e eles começam a canalizar a energia deles, da vida deles, para aquilo que realmente faz o coração vibrar. Não para aquilo que falaram que eles têm que fazer, porque aquele é o caminho, aquele é o fluxo social e por aí vai. Ok? Então, faz sentido até agora? Agora, dois elementos do Ikigai. Entender o que eu sou bom realmente e entender o que eu realmente amo. O que faz o meu coração vibrar. Beleza? Aí, eles entendem isso e agora eles se perguntam. Bom, eu sou muito bom em, por exemplo, digamos que o cara seja muito bom em falar em público. Em oratória. Eu amo educação. Beleza, ele descobriu uma paixão e ele descobriu uma habilidade muito forte dele. Só que todas as nossas habilidades, todas as nossas paixões, tudo aquilo que a gente faz muito bem feito, é para a gente? Não, é para quem? Tudo bom? É para o outro, né? Então, o melhor médico do mundo, o melhor cirurgião do mundo. O cara estudou 15 anos para ser o melhor cirurgião do mundo. Aí, ele tem que fazer uma cirurgia lá, tirar o apêndice. A cirurgia, ele tem que fazer. Ele faz a cirurgia dele? Ele não faz, né? Ele faz a cirurgia do outro. O melhor cabeleireiro do mundo. Ele corta o cabelo dele? Ele corta o cabelo do outro. O melhor tatuador do mundo. Já viu o tatuador fazendo tatuagem dele mesmo? Não. Ele é o melhor tatuador do mundo para o outro. Então, todas as nossas habilidades, tudo o que a gente tem de bom, é para o outro. Porque no final da vida, né? No final do dia ali, o que realmente importa é a quantidade de vidas que a gente pode contribuir. Faz sentido? A essência do ser humano é contribuir, é servir, é de alguma forma gerar valor para outras vidas. Então, eles entendem o que eles são bons, entendem o que eles amam, e eles se perguntam, Beleza. Que causa eu quero ajudar com o meu talento e a minha paixão? Aí ele vai lá, e ele descobre, por exemplo, que ele quer ajudar pessoas a encontrarem os seus propósitos de vida. Ok? Então, ele, através da oratória, através da educação, ele quer ajudar a causa de pessoas que não conseguem se conectar com o seu propósito de vida. Aí ele começa a dar um sentido muito maior para a paixão e para a habilidade dele. Aí ele começa a se aproximar do viver em Ikigai. Só que aí, precisa pagar a conta no final do mês. Tem que ter... A Coelba ainda não aceita abraço nem sorriso. Tem que ter um valor lá financeiro para poder arcar com isso. Aí eles se perguntam, Pronto, beleza. Agora que eu já sei o que eu sou muito bom. Meus talentos. E não é feio, né, reconhecer seus talentos. Tem que reconhecer seus talentos. Saber o que você tem como habilidade. Reconheci isso. Agora reconheci o que eu amo. Reconheci a causa que eu quero ajudar. As pessoas que eu quero contribuir. Agora eles se perguntam, Como é que eu faço para transformar isso em um negócio? Como é que eu faço para transformar minhas paixões, meus talentos e as minhas causas em um negócio que eu possa ganhar dinheiro com isso? E aí o cara descobre que ele pode montar uma consultoria que ajuda pessoas e empresas a encontrarem seus propósitos para poder viver uma vida mais plena. Então através da paixão que é a educação, do talento que é a oratória e da causa de pessoas que não encontraram a sua causa, ele monta uma consultoria para poder ganhar dinheiro com isso. Então além de fazer o que ele é bom, o que ele ama e o que ele quer mudar no mundo, ele está sendo remunerado para isso. E esse cara sou eu. E o que isso significa? Significa que dessa forma eu estou vivendo, segundo os japoneses, em Ikigai. Conectado com a minha razão de ser. Conectado com aquilo que eu quero mudar no mundo. Então, quando você for pensar em empreender, o primeiro passo do empreendedor é ser tartaruga, a gente fala. O que é ser tartaruga? A tartaruga quando tem algum desafio, alguma ameaça ou alguma escolha a fazer, a primeira coisa que a tartaruga faz é se recolher. É olhar para dentro. Então o primeiro passo do empreendedor é olhar para dentro. É parar de olhar para o mercado e olhar para dentro. para se conectar com o seu Ikigai, se conectar com o que ele quer mudar no mundo e assim transformar isso em um negócio. Porque empreender não é implementar um negócio. Empreender é implementar uma mudança. Vou repetir. Empreender não é implementar um negócio. Empreender é implementar uma mudança. Existem dois tipos de empresas no mundo. Ok? Dois tipos. De um lado, estão as empresas que deixam o mundo melhor quando elas nascem. Do outro lado, estão as empresas que deixam o mundo melhor quando elas falem. Existem dois tipos de empreendedores também. De um lado, está o empreendedor que quer ser o melhor do mundo. E do outro lado, está o empreendedor que quer ser o melhor para o mundo. E isso muda tudo. Porque empreender não é implementar um negócio. Empreender é implementar uma mudança. Só que para implementar uma mudança, você precisa olhar para dentro e se perguntar o que eu quero mudar no mundo. Qual que é a contribuição que eu quero dar? Se eu pudesse escrever uma declaração de como eu quero marcar o mundo, que declaração seria essa? E como que o meu negócio pode ser uma ferramenta, pode ser um meio para eu conseguir, de fato, fazer essa mudança acontecer? Então, basicamente, o empreendedor ele é um meio de transformação da humanidade, ao meu ver. O empreendedor não é aquele cara que olha para o mercado, vê que tem espaço para para X produto ou X serviço e aí ele vai lá e faz, ok, deixa eu montar algo que atenda a essa demanda. O empreendedor não atende demanda. O empreendedor atende a mudança que ele quer fazer na humanidade. E através disso, ele ganha dinheiro. Só que o dinheiro é uma consequência. O dinheiro não é o principal objetivo. O dinheiro é uma consequência de uma causa. É a consequência de um propósito maior. Faz sentido para vocês? Beleza. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história como empreendedor para vocês verem como que eu aplico todos esses conceitos que eu estou falando dentro da minha própria vida. Tem que ficar falando muito alto, né? Porque tem um... Eles podiam botar uma... Né? Pelo menos um vidrinho ali. Dica para a próxima edição. Então, gente, basicamente, eu nasci aqui em Salvador e aí logo com dois anos eu fui lá para Porto Alegre. Meus pais se separaram. Eu fui para Porto Alegre morar com a minha mãe. Meus pais se separaram quando eu tinha um ano. E aí com dois anos eu fui para lá. Vivi com ela até os 12 anos lá em Porto Alegre. E depois de... Quando chegou os 12 anos eu voltei para Salvador com um sonho. Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Aqui na Fonte Nova. E eu tinha o sonho de, de alguma forma, deixar uma marca no mundo. Eu queria contribuir para o mundo de alguma forma. Tinha esses dois sonhos. Só que aqui no Brasil ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? Não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O cara que vai jogar futebol ele acaba tendo que se desconectar dos estudos e vice-versa. Porque vem o vestibular, vem tudo isso. Aí chegou ali aos 15 anos eu jogava no Bahia até aos 15 anos e aos 15 anos eu entendi que o meu caminho era na escola. Meu pai falou, velho, daqui a pouco você tem uma lesão aí no joelho e não vai dar certo. É melhor você focar na sua educação e se garantir. Aí eu fui estudar e chegou a hora de fazer vestibular. Só que no fundo ainda tinha aquela paixão muito grande por bola. E eu estava buscando uma oportunidade para poder jogar bola e estudar ao mesmo tempo. Porque eu sabia que para mudar o mundo eu tinha que estudar primeiro. e aí não consegui essa oportunidade aqui no Brasil mas lá no terceiro ano do ensino médio eu recebi uma ligação que foi a ligação mais importante da minha vida de um olheiro de uma universidade americana me convidando para jogar futebol nos Estados Unidos e estudar empreendedorismo ao mesmo tempo. Aí eu falei porra, entre jogar bola e estudar para poder mudar o mundo eu vou poder ficar com os dois. e aí eu consegui uma bolsa fui para os Estados Unidos estudei lá só que na segunda temporada de futebol eu tive uma lesão na lombar e eu tive que parar de jogar bola. E aí eu larguei os campos e fui focar na sala de aula. E lá na sala de aula uma professora me perguntou o seguinte numa aula de empreendedorismo onde tinham pessoas de todos os continentes lá nos Estados Unidos vai todo mundo de vários continentes estudar lá nessa sala tinha professora a professora perguntou para uma sala onde tinha pessoas de todos os continentes ela perguntou o seguinte o que é empreender para você? Perguntou para a turma e aí a turma começou a levantar o braço e falar lucro dinheiro ou empreender é ficar rico empreender é encontrar uma oportunidade no mercado e colocar um negócio que atenda a isso. E eu fiquei lá no canto da sala achando que eu estava doido ou que eu estava na sala errada porque para mim empreender não era nada daquilo. E aí terminou a sala a aula fui lá conversar com a professora falei professora para mim empreender não é isso eu devo continuar nesse curso porque para mim não é isso. Aí ela o que é empreender para você? Eu falei olha para mim empreender é utilizar meus dons minhas habilidades minhas paixões para de alguma forma gerar valor para a vida das pessoas é isso empreender e ganhar dinheiro como uma consequência disso aí né aí ela olha você não está errado você não está na turma errada inclusive eu preciso de você nessa turma para você me ajudar a implementar essa mentalidade neles e você precisa ler um livro chamado capitalismo consciente eu falei professora você está doida capitalismo consciência como assim é uma coisa não pode andar junto da outra aí ela não dá para andar assim lê esse livro que você vai entender aí eu fui ler o livro e nas primeiras dez páginas do livro eu entendi que a minha missão era ajudar empresas empreendedores gestores líderes a se conectarem com a consciência dentro do mundo dos negócios terminei lá a faculdade tive algumas oportunidades de emprego lá mas resolvi recusá-las para vir para o Brasil para fazer isso acontecer aqui no nosso país assim em 2015 eu e um grande irmão Zé Pimenta construímos a Eusaria né porque queríamos antes de dizer para o mundo que tem que ter consciência que tem que ter propósito que tem que ter causa a gente queria nós termos um negócio que tinha causa que tinha propósito que gerava valor para a vida da humanidade antes de falar isso como um discurso e aí montamos a Eusaria juntos alguém conhece a Eusaria aqui? sim? ai que bom então montamos a Eusaria com um modelo de negócio simples mas diferente onde para cada produto vendido outro produto era doado depois de mais de 40 mil doações 40 instituições beneficiadas 3 mil moradores de situação de rua beneficiados 10 cidades do país né e como eu falei mais de 40 mil atos de solidariedade gerados né nós entendemos que a gente queria mudar o nosso modelo de negócio porque a gente não queria mais ser filantrópico a gente queria ir na raiz do problema que é a educação olhamos para dentro nos conectamos com o Instituto Aliança que é um um dos institutos que mais entendem de educação no Brasil e montamos um novo modelo de negócio onde para cada produto vendido um dia de aula é gerado para um jovem em parceria com o Instituto Aliança como assim um dia de aula né para um jovem ir para aula ele precisa de transporte alimentação infraestrutura material didático professores uniforme por aí vai então o que a gente faz dentro de cada produto vendido na Eusaria tem um valor que é destinado diretamente para poder garantir transporte e alimentação de um jovem em um dia para que ele vá para os projetos educacionais do Instituto Aliança esses projetos educacionais não trabalham matérias que a escola trabalha trabalha por exemplo a cultura da paz os relacionamentos né toda a questão da inteligência emocional da questão de como lidar com o abuso sexual de como se afastar das drogas tudo que a escola não ensina o Instituto Aliança ensina e a Eusaria apoia ele financiando dias de aula através de cada produto vendido né e o nosso propósito na Eusaria é tornar o mundo mais humano e dar esperança às pessoas né é por isso que a gente acorda todos os dias depois de um ano né depois de um milhão de receita né na Eusaria nós entendemos que agora nós conseguimos mostrar para o mundo que dá para fazer o bem e ter um negócio bem sucedido e aí criamos uma consultoria para poder fazer isso em outras empresas e assim nasceu a Cazulo que é um centro de transformação de negócios que visa transformar negócios para transformarem o mundo esse é o nosso propósito então através de uma série de metodologias de consultorias de educação corporativa a gente atende empresas e empreendedores que desejam fazer do seu negócio a mudança que eles querem ver no mundo de lá para cá nós atendemos algumas empresas bilionárias como Natura como Cortza Global como Cibra Fértil como Martins e também atendemos centenas de empreendedores que querem iniciar seus negócios já com uma causa através de cursos consultorias individualizadas coaching e por aí vai então através da Cazulo e da Eusaria a gente traz para o mercado essa nova visão e a primeira pergunta que a gente faz para todos os nossos clientes é a que eu fiz para vocês no começo e é a que está escrito ali o que que o mundo perde se o seu negócio deixar de existir se a sua resposta for o mundo perde produtos ou serviços você precisa olhar para dentro e repensar se realmente as suas oito horas diárias que por sinal é 50% da sua vida acordado vão apenas representar produtos e serviços porque através dessas oito horas diárias você tem a oportunidade de levar para o mundo tudo aquilo que você acredita em forma de negócio e fazer com que o seu negócio seja a mudança que você quer ver no mundo alguns empreendedores eles como eu falei querem ser os melhores do mundo outros empreendedores querem ser os melhores para o mundo e o que eu quero aqui através desse momento que já está acabando é inspirar vocês conectar vocês para a gente criar um exército de empreendedores do bem de empreendedores que entendem que o negócio não é apenas colocar um produto ou um serviço no mercado que o negócio é implementar uma mudança algumas empresas elas gostam de dizer que elas têm uma marca faz sentido essa marca é valiosa outras empresas elas gostam de dizer que elas deixaram uma marca e é isso que eu quero deixar para vocês qual que é a marca que o seu trabalho deixa no mundo o que o mundo perde se você deixar de trabalhar para que trabalhar jamais seja seja um trabalho para que essa sua segunda-feira seja sempre uma alegria encontre a sua causa encontre o seu ikigai conecte-se com quem você é e com que mudança você quer fazer no mundo e assim você jamais precisará trabalhar muito obrigado era isso gratidão estamos juntos agora eu gostaria de saber se tem algumas perguntas dá tempo? dá tempo ou não? uma pergunta beleza antes de fazer uma pergunta eu queria que você olhasse para o lado e desse um abraço na pessoa que está ao seu lado agora um abraço apertado conhecendo essa pessoa ou não um abraço ok e aí eu tenho o direito a uma duas símbolo da paz uma pergunta uma pergunta alguém? sim? alguém quer fazer alguma pergunta alguma colocação? pronto ela perguntou aqui sobre meu canal no youtube minhas redes sociais então vocês podem colocar Kiko Kislansky do jeito que está ali vocês podem colocar no instagram no facebook no youtube tem o site kikokislansky.com e lá vocês vão ter acesso a bastante conteúdo vão ter acesso a alguns textos alguns vídeos que vai fazer você mergulhar ainda mais profundo nesse conteúdo beleza? tenha um dia incrível aproveitem muito e qualquer coisa eu estou aqui atrás para a gente poder trocar uma ideia beleza? gratidão gente bom dia obrigado tchau 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 tchau